E é compreensível porque a oferta de publicidade online é cada vez maior e a tentação de colocar os produtos online também é cada vez maior. É uma guerra difícil para a parte dos mídias na área do papel. Eu acho que é ingrato, porque eu acho que é muito importante nós termos aquela sensação de podermos estar a ler com o papel, mas infelizmente eu acho que é uma realidade que vai acabar por... ou não, não sei, porque muitas das vezes o que eu acho e que eu tenho visto isto na nova geração é que eles vão buscar coisas do passado. É giro ler o livro porque é vintage, não é? É uma coisa do passado, é como o vinil. Portanto, pode ser que isto até mude e as pessoas voltem a gostar de ler o papel e gostem de sentir o prazer, de sentir o cheiro do papel. Mas infelizmente já havia muitas revistas a fechar por isso mesmo porque há cada vez mais procura online e é mais fácil, não é? É muito mais fácil publicares uma notícia online do que estás a publicá-la em papel.